Bom dia, galera! Bem-vindos ao episódio 400 do Loop Matinal, nessa sexta-feira, dia 26 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo fazendo uma rápida correção de uma informação que eu dei ontem. Ao contrário do que eu disse, o serviço Xbox Game Pass não vai oferecer games via streaming pra jogar, mas sim vai baixar o jogo no Xbox da galera. Obrigado ao Marcos Santana pela correção, e agora sim, vamos pro papo de hoje. Bom, eu vou começar falando sobre a Anatel, que determinou que a partir da metade de setembro, os celulares ilegais em uso aqui no Brasil vão parar de receber o sinal da operadora. Antes disso, a partir do dia 30 de junho, esses aparelhos vão receber um alerta informando sobre o futuro bloqueio, e aí, depois de 75 dias, esses bloqueios vão começar a acontecer. Vale registrar que isso só vai afetar aqueles aparelhos meio estranhos, né, que às vezes nem tem marca e que não tem o número de identificação cadastrado lá na Associação Global de Operadoras de Celular, conhecida pela sigla GSMA. Fora isso, mesmo que o celular não tenha sido homologado pela Anatel pra ser comercializado no Brasil, ele vai continuar funcionando numa boa. E já que o assunto é Brasil, deixa eu comentar que a SoftBank fez um investimento de 100 milhões de dólares na 99, a antiga 99 táxis. Essa notícia vem só alguns meses depois da chinesa Didi Shuxing também ter investido 100 milhões de dólares na 99, o que mostra que ali nos bastidores está todo mundo se mexendo e até se unindo, de certa forma, pra acirrar ainda mais a concorrência com a Uber. E falando na Uber, ontem a juíza do julgamento daquele caso contra a Weimo tomou uma decisão importante. Esse é aquele caso que eu venho comentando aqui, em que a Weimo faz duas acusações. Primeiro, ela tá acusando um ex-funcionário dela de ter roubado documentos pra fundar a própria empresa, chamada Otto, que depois foi comprada pela Uber. E a segunda acusação é contra a própria Uber. A Weimo alega que a empresa sabia do roubo desses documentos e, no fim das contas, acabou comprando a Otto só pra ter acesso a essas tecnologias. E agora a juíza do caso mandou a Uber entregar pra Weimo todos os documentos que fazem parte do acordo de compra. A intenção da juíza aqui é dar pra Weimo a chance de analisar se a Uber roubou no jogo ou então se ela fugiu da responsabilidade de garantir que a Otto era uma empresa limpa. Dependendo das conclusões da Weimo e da própria juíza, pode ser que a Uber se livre, pelo menos, de parte desse problema ou então pode ser que isso se torne um problema ainda maior. Vamos esperar pra ver. E já que o assunto é processo, deixa eu comentar que a Qualcomm tá acusando a Apple de chantagem pra cima dos fornecedores naquele processo envolvendo valores de patentes que eu venho comentando aqui. A Qualcomm disse que a Apple tá obrigando os fornecedores a não fazerem pagamento nenhum pra ela como uma espécie de retaliação do processo e, por isso, a Qualcomm tá pedindo que os fornecedores sejam impedidos de operarem nos Estados Unidos até que eles voltem a pagar o que eles devem. Enquanto isso, lá na China, a Lenovo divulgou os resultados financeiros do trimestre fiscal mais recente. A empresa registrou um faturamento de 43 bilhões de dólares, o que ficou 4% abaixo do resultado desse mesmo período do ano passado. Já quando o assunto foi o lucro, a empresa deu uma ótima notícia pro mercado e mostrou que embolsou 535 milhões de dólares, o que é um cenário bem diferente dos 128 milhões de prejuízo que eles tinham registrado há um ano. Agora, uma informação preocupante sobre a empresa é que a divisão móvel registrou uma perda de 566 milhões, o que mostra que, mesmo com todo o investimento que ela tem feito na marca moto aqui na América do Sul e em partes da Europa, a conta não tá fechando. Ontem, o Mark Zuckerberg deu um discurso lá na Universidade de Harvard, mas o que era pra ser um momento bem inspirador acabou fazendo sucesso por um outro motivo. Isso porque, é claro, né, o discurso foi transmitido lá no Facebook Live e ele tinha um recurso de legendagem automática, que era pra ter sido útil pra quem depende de recursos de acessibilidade. O problema é que o gerador da legenda automática não tava muito bem ajustado e passou a mostrar umas frases e palavras que não faziam o menor sentido, então parecia que o Mark Zuckerberg tava lá em cima do palco, doidão, não falando nada com nada. Logo depois do fim do discurso, o Facebook jogou a faculdade ali na fogueira, né, falou que no fim das contas a responsabilidade da legenda era da universidade, mas com legenda engraçada ou não, a verdade é que o discurso do Zucão, né, como o Gustavo Faria gosta de falar, foi mesmo bem bacana e inspirador e eu deixei o link pra ele aqui na descrição, caso você queira ver. E já que eu falei sobre o Facebook, deixa eu comentar rapidinho aqui que ontem o Instagram finalmente começou a deixar o pessoal trocar links ali na área de mensagens diretas. Até ontem você até conseguia mandar um link pra uma outra pessoa, mas ele ia como um texto normal, mas agora o link chega pra outra pessoa como um link, né, como sempre deveria ter sido. E falando em redes sociais, deixa eu comentar que ontem o Snapchat irritou um pouco a galera depois de ter mudado a aparência dos Snapcodes, que são aquelas espécies de QR Codes customizados com o rosto da pessoa ali no meio, que serve pra facilitar na hora do pessoal se adicionar uns aos outros. A partir de agora, esses Snapcodes não vão mais mostrar as imagens da galera ali no meio e o que vai entrar no lugar é o Bitmoji do usuário, que é aquele pacote de emojis que são customizados com a aparência de cada um. E isso causou uma certa polêmica ontem ao longo do dia, porque aparentemente tem muita gente que gosta de ver o próprio rosto ali dentro do fantasminha, que faz parte da imagem. E enquanto isso, lá no Google, ontem a empresa começou a liberar no Google Fotos um recurso de arquivamento de imagens. Ele vai deixar o pessoal remover imagens ali da aba de fotos sem ter que deletá-las da galeria, aí elas passam a aparecer numa aba nova chamada arquivo, além de continuarem, né, aparecendo em determinados álbuns e nos resultados de busca. Agora, ó, atenção galera do Pokémon! A Pokémon Company lançou oficialmente pra iOS e pra Android o jogo Magikarp Jump, que no fim das contas é um bichinho virtual. Ele segue a estética visual daquela época clássica do Pokémon, né, de Game Boy e tudo mais, e funciona assim, você tem que treinar seu peixe todo dia, ficar cuidando dele pra que ele vença competições de saltos. Caso você queira baixar o jogo pra ver como é que é, eu deixei o link pra ele, tanto na App Store quanto na Play Store, aqui na descrição. E agora o assunto é a Apple, que confirmou ontem que vai transmitir ao vivo o keynote da WWDC pra alívio de quem tava preocupado, que até agora ela não tinha falado nada sobre isso. Ontem também a Apple passou a cobrar em moedas locais em nove países, alguns deles aqui na América do Sul, mas por enquanto nada de Brasil, o que por um lado é até bom, né, porque é bem provável que se um dia a App Store, por exemplo, forem reais, os apps devem ficar mais caros. Ainda sobre a Apple, ontem pintou um relatório sobre diferentes acessórios que registram atividades físicas, e esse estudo concluiu que quando o assunto é acompanhamento do ritmo cardíaco, o Apple Watch é o melhor do mercado, com uma taxa de erro de 2%. Já quando o assunto é a mensuração de gastos de calorias, o Apple Watch é tão impreciso quanto a concorrência, com margens de erro que não ficam abaixo ali dos 27%. E por último, sobre a Apple, deixa eu comentar que ontem foi anunciado que o Johnny Ive foi nomeado chanceler da Escola Real de Arte de Londres, que, dentre outras coisas, tá há três anos no topo do ranking das melhores universidades de arte do mundo. Com esse anúncio, o Johnny Ive vai passar a participar das reuniões da universidade pra definir como eles podem melhorar ainda mais no futuro, levando ali pra mesa o que ele sabe sobre a união entre a tecnologia e a arte. E por último, hoje eu vou falar sobre a empresa Riddle, que lançou ontem pra iOS um recurso matador em todos os apps dela. A partir de agora, sempre que alguém estiver usando um iPad no modo dividido, lá de tela dividida, né, e tiver dois apps da Riddle abertos, um de cada lado, a pessoa vai conseguir arrastar os conteúdos de um aplicativo e soltar no outro, que é uma coisa sensacional, né, que faz bastante falta no iOS. Pra fazer isso, a Riddle cria uma conexão entre os dois apps e sincroniza a animação do conteúdo sendo arrastado de um lado pro outro, e vale a pena dar uma espiada nos vídeos de demonstração, até testar o recurso caso você use os apps da empresa, que por sinal são excelentes. Com isso, a Riddle mostrou que existe sim espaço pra recursos assim, mais próximos de PC, né, no iOS, especialmente no iPad, e de quebra trouxe isso pra galera antes mesmo da Apple, que já demorou demais pra lançar uma coisa assim, e que, sinceramente, a essa altura eu acho que é uma coisa obrigatória de chegar no iOS 11. É isso aí, galera! O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana, e eu volto na segunda de manhã. Falou! Cadastrado lá na Associação Global de Operadoras de Celular, blá, 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 blá. Isso porque, claro, né, o discurso... Eita, 400 episódios não aprendi a falar ainda. Vamos lá. Como eles podem melhorar ainda mais no futuro, levando ali pra mesa o que eles sabre... Sabre? É o sabre de luz do Johnny Ive. Vai lá pra mesa. É o sabre de luz do Johnny Ive.